Para mim, estar aqui hoje é um exercício de um pouco de nostalgia e também de satisfação pessoal. Há mais ou menos uns, quase 15 anos atrás, eu estava ainda muito mais júnior no BNDES, acabando de voltar a um treinamento no exterior, economista, macroeconomista, e me deram uma tarefa que era de chefiar o departamento de tecnologia da informação. E naquele momento a gente tinha uma carteira de software que tinha sete empresas apoiadas, e um enorme desafio que era voltar a fazer política setorial, e havia um início de discussão da formação de uma nova entidade para trabalhar na questão da tecnologia de informação no Brasil, que congregasse tanto empresas nacionais como multinacionais em cima da agenda de transformação de TI. Bom, quase 15 anos depois, essa instituição é a Brascom, que eu acho que hoje tem relevantes serviços prestados ao Brasil, e já se consolida claramente como uma instituição que contribui decisivamente, eu acho, para a construção de uma agenda de desenvolvimento econômico na área de TI. Então, esse é um pouco do lado nostálgico. Naquela época a gente discutia o desafio de exportar software, tendo como visão ou como inspiração a Índia, a gente falava muito de microeletrônica, lá no BNDES a gente falava só de software como produto, e não conhecia o que era BPO, o que era serviço, o que era nada disso. A gente não tinha uma cultura de desenvolvimento, de financiamento, voltada para as empresas, típicas empresas de TI, notadamente por conta de questões ligadas a garantias, e a forma que o BNDES, historicamente, a instituição de 50 anos, tinha na sua inércia de financiamento. A gente vivia também uma situação bastante difícil, que era de tentar tocar uma agenda num país que desconhecia, ou ainda não reconhecia a sua capacidade de desenvolver tecnologia, e desenvolver novas vanguardas empreendedoras, novos empresários, com capacidade de formar empresas de porte, desenvolvendo tecnologia. Eu me lembro de discutir várias vezes com potenciais compradores de tecnologia, e a gente dizia, por que não compra tecnologia desenvolvida no Brasil? Porque eu não sei se essa empresa vai estar viva daqui a dois anos. A gente tinha um sonho de ter empresas em bolsa de valores, empresas maiores, a gente discutia centros de desenvolvimento de TI, eu me lembro de ter ido numa salinha apertada, lá no César, num momento até difícil, que o César estava vivendo naquele momento de consolidação, no Porto Digital, e encontrar um cara inspirador, que é o Silvio Meira, que está aqui hoje, que eu até dei um abraço forte nele, depois de tantos anos que vir. A gente avançou, conseguimos consolidar dentro do BNDES a visão da importância do Brasil ter, o BNDES ter permanentemente, permanentemente, de uma maneira perene, a agenda de TI como alavanca da agenda de desenvolvimento do Brasil. O BNDES hoje não concebe de forma alguma a agenda de desenvolvimento do país, sem que ela contemple a agenda da tecnologia da informação. Obviamente que isso mudou, e é um pouquinho do que eu vou mostrar aqui, mas eu gostaria, é importante a gente prestar contas também. Nós, do banco, nos últimos dois anos, aprendemos a duras penas a importância de prestar contas e de aumentar a nossa transparência. Essa é uma agenda permanente do BNDES, de compromisso, eu estou lá há 22 anos, e a gente sabe que essa hoje é a melhor maneira de reafirmar uma instituição que tem 60 anos, e que, na nossa visão, é um ativo do Brasil, e nós queremos que ela seja reconhecida como tal. Mas o banco, historicamente, a gente está falando de uns 15 anos para trás, a gente tinha uma visão de apoiar o setor, notadamente com a estruturação de ecossistemas. Era a visão mais, olhando para a base técnica, vamos dizer assim, e o lado da oferta. Com isso, a gente tinha muito foco, e tivemos, e ainda, de certa maneira, essa agenda permanece, na agenda de empresas e de ecossistemas baseados em determinadas tecnologias. Então, a gente estava falando sempre, no início das discussões, a gente ia conversar sobre microeletrônica, e menos na forma como a microeletrônica, de certa maneira, é utilizada. Isso avançou nos últimos 15 anos, o nosso projeto hoje, microeletrônica, que está em implantação no Brasil, ele está voltado especificamente para as questões de demanda, e do potencial de inovação, mas, de certa maneira, a orientação do nosso trabalho, eu vou procurar apontar aqui um pouquinho no final, na agenda que a gente vê de futuro, ela estava muito voltada para a questão dos ecossistemas. Tinha uma agenda interna de melhoria das condições de financiamento, como eu falei, em que a gente, por exemplo, ia conversar com empresas de tecnologia, e a gente batia de início na questão de garantia. Bom, como é que vai dar garantia real e tal? Até hoje eu me assusto, porque o banco mudou isso há bastante tempo, mas hoje a gente faz operações até um determinado porte, e não é um porte pequeno, operações até 20 milhões, a gente pode fazer até 100 garantias reais. Então, hoje, quase que tecnicamente, a gente participa do risco do negócio, intrinsecamente. Então, o banco mudou muito nos últimos anos a sua forma de atuar no setor, e conseguiu construir uma agenda. Na área de capital de risco, a gente conseguiu também, aí particularmente na gestão do professor Luciano Coutinho, a partir de 2007, avançar muito na agenda de venture capital e seed capital. Então, hoje nós temos 21 fundos ativos na área de venture capital e seed capital. Estamos na terceira geração do fundo Criatec, que acho que alguns de vocês conhecem aqui, que é o que faz brilhar os olhos lá de uns 30 caras lá dentro do BNDES, que trabalham com o dia a dia do empreendedorismo. E essa é uma agenda que a gente considera super importante por conta da possibilidade que ela tem de renovar o tecido produtivo, empresarial e de empreendedorismo no Brasil. Quer dizer, o Brasil precisa renovar as suas empresas. Então, é muito importante que a gente tenha isso e hoje nós temos aí uma série de fundos nessa área. O banco, então, na área de software, propriamente dito, aquelas sete operações lá que a gente tinha por volta de 2004, 2003, viraram quase 200 na área de empresa. Mas a gente tinha, na verdade, temos ainda um desafio permanente, que é dar capilaridade aos financiamentos do BNDES. E aí também muito motivados por discussões internas que tivemos com o governo e até um executivo de governo que já falecido, o Arthur Pereira Nunes, que provocava muito banco no sentido, olha, vocês precisam dar um jeito de financiar a demanda. Então, hoje, o principal instrumento, talvez, que a gente consegue dar financiamento ao setor de TI, em particular na área de software, é o cartão BNDES. Nós temos 1.300 empresas cadastradas no cartão BNDES, fazendo operações, já são 140 mil operações usando o cartão BNDES. E, recentemente, criamos uma linha para as MPMES inovadoras, na qual o destaque absoluto são as empresas de TI. É basicamente a gente levar o ProSoft, de certa maneira, a linha de agentes indiretos do BNDES, de agentes financeiros indiretos do BNDES. Então, isso aqui é um pouco da prestação de contas, que eu acho que é importante a gente fazer. O que a gente tem de grande desafio, que eu acho, da política pública para o Brasil? Eu não discordo praticamente de nada do que foi dito aqui. Mas eu gostaria de ressaltar um ponto, que é o seguinte, quer dizer, o Brasil tem um enorme ativo que eu acho que é, talvez, inexplorado. Esse ativo se chama relevância. A relevância que o Brasil tem, sob o ponto de vista da adoção de tecnologias, e mais do que o mercado, da capacidade que a sua população tem de adotar as tecnologias, é um ativo relevante, acho que pouco explorado, talvez, por nós, como brasileiros, setor privado e setor público. Nós somos um dos maiores mercados mundiais de PC, terceiro no Facebook, se a minha estatística não estiver errada, segundo no Twitter, terceiro no LinkedIn, mais de 250 milhões de celulares. Ou seja, o Brasil tem uma população ávida por consumir tecnologia, temos uma população em transição demográfica, o que abre uma série de oportunidades no que diz respeito a serviço. Qual o nosso desafio? Eu acho que o nosso desafio na construção de uma política pública é conseguir transformar esse país, que é um enorme adopter de tecnologia, base de difusão de tecnologia, consolidar a posição do Brasil, eu digo consolidar porque nós temos empresas brasileiras que criam tecnologia, mas consolidar o Brasil como criador de soluções transformadoras de TI. Ou seja, o Brasil ser um nascedor de soluções de TI e fazer disso base para o aumento da competitividade e de transformação da sociedade brasileira. Sob o ponto de vista da agenda de desenvolvimento, isso é o que nos toca e que eu acho que é a agenda que a gente deve construir. Eu gostaria de dizer agora, então, um pouco, e tem um dos temas desse seminário, que, de certa maneira, a visão que nós temos é o que deve ancorar um pouco da visão do BNDES ao longo dos próximos anos no que diz respeito à agenda de TIC. E é a agenda da internet das coisas. O banco, como eu disse anteriormente, a gente tradicionalmente trabalhava com agendas específicas de ecossistemas. Para nós ficou absolutamente claro, a ubiquidade da questão do TI está muito menos hoje ligado à visão de um setor específico, mas ao espraiamento total das tecnologias de informação em praticamente todas as atividades humanas e, nos próximos anos, a possibilidade de transformação derivada disso é... A gente não consegue ainda imaginar. Óbvio que tem uma hype em torno disso, às vezes determinados exageros, mas a gente precisa compreender melhor. Então, o banco, nós vamos agora para um esforço de reflexão nos próximos meses. Nós tivemos um estímulo inicial e um apoio da Brascom, a própria Brascom que promove esse seminário, no sentido de colocar para nós a necessidade da construção de uma visão de futuro nesse tema da internet das coisas. Então, em parceria com o Ministério das Comunicações, que já tem uma agenda na Câmara de IoT, M2M, nós decidimos desenvolver um estudo muito aprofundado, que nós lançamos na semana passada, que vai ser o eixo orientador, nós queremos crer, da política, uma contribuição para a formulação da política pública brasileira. Sob o ponto de vista do estudo propriamente dito, ele, diferentemente de tentar olhar unicamente aspectos da tecnologia, ou aspectos horizontais de interoperabilidade, de formação de mão de obra, de segurança, ele procura ter uma visão tanto horizontal desses temas, mas também de identificação de potenciais verticais. basicamente, tentando endereçar algumas perguntas, duas perguntas básicas. Quais são as questões estruturais que precisam ser tratadas? Que desafios que a gente tem para a construção de um Brasil digital no futuro? E onde a gente pode ser competitivo globalmente? Então, essas são questões norteadoras desse estudo que o BNDES vai fazer nos próximos meses. Isso deve consumir mais ou menos uns 12 meses de trabalho nosso. Vai ser um trabalho colaborativo, tanto com todas as instâncias do setor público, ministérios envolvidos, a liderança do Ministério das Comunicações, mas também o MEDIC, o MCTI, o próprio BNDES, o Ministério das Comunicações. E o setor privado. Esse estudo foi inspirado numa provocação da Brascom, mas nós precisamos, como agente de governo, e até reconhecendo uma certa inércia na forma que o governo enxerga, até pelas questões burocráticas que estão envolvidas, nós precisamos muito da interlocução com o setor privado. A visão que nós temos dentro do banco é que existem outras, mas tem duas oportunidades, vamos dizer assim, caindo de maduro para o Brasil no aspecto, no contexto global. A primeira delas é na área da bioeconomia, da sustentabilidade. Por uma série de questões, o Brasil pode ser G1, pode ser liderança na agenda de criação e difusão de tecnologias numa nova economia de base sustentada e de baixo carbono. Isso é uma agenda à parte, não é objeto do nosso seminário hoje aqui. Mas o outro, claramente, é a construção desse Brasil digital. A tecnologia da informação tem a possibilidade de fazer com que os bondes da história econômica, isso é uma coisa recente, passem permanentemente. Aquela ideia de que o bonde passou, que o Brasil ficou para trás, a questão da tecnologia da informação, ela traz um dinamismo, é uma possibilidade de construção muito grande. Em particular, a agenda da internet das coisas, ela pode ser muito renovadora do tecido industrial, inclusive brasileiro, especialmente no que diz respeito à manufatura avançada e a ganho de produtividade, que podem botar o Brasil, nas mais várias áreas, em diferentes padrões de competitividade internacional. É isso que a gente espera. O que o BNDES pode oferecer, além desse estudo? O BNDES pode oferecer, nesse momento de instabilidade que a gente vive, a estabilidade técnico-burocrática. Isso é o que o BNDES pode oferecer, que é um ativo da nossa instituição. Eu sou um técnico do BNDES, fiz a carreira, entrei como concursado há mais de 20 anos atrás, fiz a minha carreira inteira, hoje estou na diretoria do banco. E, como eu, existe uma série de pessoas dentro do banco, numa burocracia estável, que tem que oferecer ao Brasil a possibilidade de construção de visões de futuro. Porque, se não, o que é desenvolvimento? É a agenda de transformação e de exercício das potencialidades humanas. E a agenda de TI, tudo o que a gente viu acontecer nas últimas décadas, é demonstração inequívoca de que as potencialidades humanas nos próximos anos, nas próximas décadas, vão passar inexoravelmente pela agenda da tecnologia e da informação. Foi dito aqui que isso envolve uma nova maneira de educar as crianças, das empresas fazerem negócios, e de transformar a forma que a gente vive nas cidades. Então, a agenda de TI, voltando a uma questão inicial que eu coloquei, claramente tem que estar na agenda de desenvolvimento do Brasil. Grande desafio que temos. O grande desafio, e eu digo isso como um executivo de Estado, é a coordenação dessas políticas. Esse é um desafio permanente na implantação, a coordenação e a execução das políticas. Algumas pessoas dizem, o Laércio, acho que até falou isso um pouco, quer dizer, se nós fizermos um apanhado do que, de certa maneira, precisa ser feito, ou precisa ser endereçado, nós vamos ter uma coincidência muito grande entre vários temas e várias agendas. O grande desafio que eu acho, do ponto de vista do governo, é melhorar a nossa capacidade de coordenação e de execução. Novamente, nós do BNDES, eu quero dizer aqui, abraçamos essa agenda da construção de um Brasil digital, porque ela faz parte, inequívoca e inexoravelmente, da construção de um Brasil desenvolvido. Não existe, não vai existir um Brasil desenvolvido sem incorporação da agenda, da tecnologia, da informação. Isso precisa virar uma missão de país, uma visão e uma missão. E nós precisamos construir essa agenda em conjunto e ter uma perenidade, e, sob o ponto de vista do governo, capacidade de coordenação. Transformar isso em uma política de Estado, de fato. Então, isso é o que eu gostaria de dizer. Estou à disposição depois, acho que vai ter umas perguntas e debates, e terminar aqui de novo, dizendo a minha enorme satisfação, a alegria e até a nostalgia de poder estar aqui, nesse momento, conversando com vocês. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos